E como você se interessou pela primeira vez por buracos negros? Porque realmente, dá pra dizer com segurança que é a coisa mais complicada do universo. Sacou? Você era uma estudante dessas que... Eu acho que é natural concluir que você sempre foi curiosa, porque, né? Mas em que momento você falou, tá aí, buracos negros? Cara, assim... Cultura pop, cultura pop. Assistiu algum filme. Cara, assim, eu assisti muito filme de astronomia, principalmente coisa pra criança, assim, eu assistia. Mas eu sempre gostei de astronomia. E aí eu lembro que uma vez eu ganhei um livro que chamava Buracos Negros. E era um livro, assim, incrível. Que, assim, eu não entendia nada quando eu tinha os meus 10 anos, mas eu lia fingindo que eu entendia. E aí eu comecei a gostar muito de buracos negros, assim, muito. Aí, quando eu cheguei no ensino médio, eu falei, vou fazer física, porque física tem mais campo do que astronomia. E isso eu acho que até foi bom. Porque eu conheci física computacional. E hoje eu sou apaixonada em física computacional. Da hora. E aí chegou um momento na graduação que eu falei, não, eu quero estudar exatamente o que eu sempre gostei. E aí foi quando eu fui atrás de fazer IC, né? Uma iniciação científica e depois mestrado com Buracos Negros. Então, a pessoa que vai estudar astronomia direto, ela vai trabalhar em áreas bem diferentes do que uma pessoa que vem pela física. E depois você foi se especializar em astrofísica. Assim, no Brasil é muito semelhante. Astronomia e física, a graduação é quase igual de uma da outra. Só que acaba que a física você tem mais leque, né? Por exemplo, a física computacional é um mecânica quântica, sabe? Física teórica, física de partículas. Mas a astronomia, assim, um astrônomo consegue também aconselhar com essas áreas também. Porque ele tem a bagagem para isso. Mas aí eu falei, ah, vou fazer física porque acho que é um leque maior e tal. Mas assim, no final, acaba que você pode trabalhar nas mesmas áreas. Só que assim, a astronomia, ela é uma área muito grande. Por exemplo, tem a astrobiologia, né? Que é a astronomia com biologia, astroquímica. E aí tem a astrofísica que é junta com a física. Você comentou, né, quando a gente estava conversando aqui, que a galera entra na física achando que vai ser o Sheldon Cooper, sabe? Tipo, não, eles querem ser, né? Eu não lembro agora. E aí você falou que, tipo, eles desistem, né? Porque vê que não vai chegar já estudando buraco negro, né? Não, você tem um longo trampo aí pela frente para chegar até o buraco negro. Às vezes, assim, como eu digo, mecânica quântica. Porque quântica é outra coisa também que o povo ama, né? Aí, tipo, não, mecânica quântica. Só que não, você vai demorar quatro anos para chegar lá ainda, sabe? Entendi. Então acaba que muita gente desanima no processo. Tem que ser muito determinada.